salve galera do youtube aqui quem tá falando é matador 35521 e eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui de free fire muito zica galera bora deixar o like aqui esse vídeo aqui merece muito like galera tipo 100 likes galera vocês conseguem 100 likes aí galera quero ver 100 likes aí se inscreva no meu canal deixa o like como eu falei já e também deixa os comentários lá que vocês acharam ative o sininho para pegar todos os vídeos em primeiro lugar sim galera vocês veem que os vídeos é muito louco galera todos os dias e também galera quando chegar nos 100 inscritos galera eu vou estar sorteando também diamante e também eu vou estar fazendo mostrando um bug para vocês novo que eu eu achei ele o bug novo muito zica galera já revelei para muitas pessoas já do bug e também eu vou fazer uma partida solo vs squad só que não na clássica galera é ranqueado que é mais treta ainda vou fazer solo na ver se squad e tem meu primo aqui kawê 10k 2789 galera dá um saber salve galera do youtube e bora lá o que eu tô falando tão bem quando essa porra não tá indo porra porra tô falando você meu porra agora eu tô falando com você meu porra agora eu tô pegando distraída mãe deixa eu errar véi essa cara tinha que ir lá me não descrena 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 te acertei se eu me tirei a cabeça do cara a bora a bora não eu achei quão caramba também ok Eu acho que ele vai dar bunda, mano. Eu vou dar bunda aí do pão, você vai dar nada. Eu acho. Eu acho que ele vai dar bunda aí. Eu acho que ele vai dar bunda aí. Os caras pegam e inventam o jogo, velho. Me dá três dias, velho. Eu já aprendi o jogo, velho. E tipo, fico muito monstro no jogo, velho. Só três dias, velho. Tá louco, mano. Meu celular até tá caindo de tanta emoção, velho. Bora cair aqui na PEC, galerinha. Como eu disse no meu primeiro vídeo lá, se vocês não viram, aperta lá pra vocês verem, galera, que é muito rica também o primeiro vídeo. Tipo, eu marco na PEC aqui, galera. Só fica assim, ó. O cara sabe que é na PEC, eu desmarco, galera. E volto. Aí tipo, ele sabe que é na PEC, galera. Aí eu falo pra eles caírem. O melhor lugar que eu falo pra eles aqui, galera, que eu acho, o melhor lugar é essa casa aqui. Que tem um buraco em cima da telha, galera. Que eu acabei causando nela, velho. Foi eu que fiz esse buraco de granada, velho. Eu joguei uma granada lá pra matar o maluco. Fez um buraco na telha e o cara caiu lá embaixo, velho. Porque você morreu. O cara não morreu ainda, galera. O cara me deu uma telhada na cabeça e ainda acabou me matando. Não, mas é isso aí. Concentração agora. 4, 3. 4, 3. 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. 5, 4, 3. O cara tá loteando no meu lado. Ele tá loteando no meu lugar, galera. Ele tá loteando no meu lugar, galera. Luteou no meu lugar. Vou matar esse cara na pancada, galera. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Não é. Não é. Ainda também você roubou minha arma. 22 aqui, ó. Você roubou minha arma. Pô, peguei a porta. Eu roubou uma arma que você já tirou, rapaz. Sempre o cara roubou. O cara roubou minha arma, galera. Vocês viram. Não é. Eu já explico. Não são soluções, ó. Pô, The Last of all, né, Warrii? Não. Pega ali. Temos aqui. Os quebrou! Também. Vamos ver! O cara do céu tem um c Gerry! O pessoal tem ideia de que fosse um cavalo, mas... Nococa maiobrinho? Vocês viram? Foi três. Foi três, galera. Cadê o lance dele? Ah, mas a gente só tem a M14. Eu vou te dar a M14. Quase, mano. Eu errei, velho. Eu não vi isso, galera. Eu errei o tiro de lance-granada. Esse é o Bic não. É a M14. Esse lance-granada aqui não, galera? É o Bic. Só vocês verem que eu acabei de errar. Eu tô com o Bic já. Deixa eu ir nesse de cá. Eu vou apagar essa barra aqui, galera. Eu vou finalizar esse cara aqui. Deixa minhas coisinhas aí, que é tudo mesmo. E o Bic já... E o Bic já tá aqui, ó. Vamos lá. E o Bic já tá aqui. Vamos lá. E aí? E aí? o que que tá acontecendo galera a gente vai dar uma olhada aqui não tem não vem que tem E aí, deixa eu dar uma olhada nessa lute. Olha aí o cara que acabou de ver aqui. Você roubou umas balas, né? Ah, mas ele é um parceiro também. Não, não é um parceiro também, não é um parceiro. Não, é um mesmo que eu vou, meu parceiro. Só que eu tenho que também trocar de arma. Cássia que é esse lance-granado sem balas aqui. Que fama, meu parceiro. Que fama, mas pra mim não é arma. Eu já lhe disse quantas vezes que... Fica, meu amigo. Fica, meu amigo. Fica, meu amigo. Fica com o que me deu na minha mão. Vamos, mostra, velho. Pra mim, fama não é arma, galera. É um bote. Vai lá matar o da frente lá. Já matei, já, filho. Já matei, meu filho. Daí, daqui, já matei o daqui também. Meu Deus. Vamos falar com o cara que eu não matei, galera. Tudo no meio do rabo, galera. Eu não sei cadê o caro, o cara chega lá. Eu não sei cadê o caro, o cara chega lá. O cara tava me esperando cair dali, galera. Não vai pra cá, filho. Cadê você? Cadê você? Cadê isso, velho? Cadê você? Cadê você ficou de império? Cadê você ficar correndo? Mas depois, meu filho. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Galera 6 minuto Galera 6 minuto Galera 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 Ele tá tentando fugir Eu já derrubo meu parceiro Você vai pegar de pra onde? Eu já derrubo Eu já derrubo o cara O cara mano Já foi 12 galera O cara Cadê o capa Galera Eu nem ferrei com o cara Ainda bem que eu não acertei a cabeça dele E galera Tá muito bom Esse daqui vai merecer like galera Muito like Vai merecer galera Já foi 12 kills Você vê tem as vezes que as mensagens Achei que até atrapalha Tem que jogar né galera O cara quer jogar O cara 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 Não queria trocar pra panela galera Eu apertando na panela Não queria trocar Olha isso Olha isso Olha o dano Olha o dano Deixa eu ver o que eu posso fazer Deixa eu ver o que eu posso fazer Olha isso Será que vai ter mais dinheiro Será que vai ter mais dinheiro 13 galera Tá louco Galera se meu primo bater 18 Já deixa o like Deixa o dedo no like Se bater 18 aqui galera Já pisa no like Vai merecer o like galera Já pisa no Já deixa 100 mil like a meta hein galera 100 mil like o que meu parceiro é 100 like Quem tá tirando é lá de cima né Terceiro E aí 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 Roubei que o nada vocês mesmo estão vendo o tanto de tiro que eu tenho um cara não tem esse tipo de roubar aqui ó por causa que o cara nem tem um bolo E aí E aí É geral na cabeça Chegar 18 eu quero ver o like aí galera Pisa no like Pisa no like Pisa no like aí galera E aí 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 Galera já foi 18 galera ainda Falta 8 carinhas pra gente matar galera Dois squad ainda E aí 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 Nossa, meu parceiro Ele errou a cabeça do cara, galera Não foi isso que eu vi, galera Tá deixando o cara fugir, galera Olha lá, na cabeça dá pra acertar o cara, galera É o cara que eu fuzilei na bala naquela hora Olha ele morreu pra safe, galera Olha isso O cara quer morrer pra safe Galera, será que ele só vai matar um, galera? Olha isso Não, o cara merece um like porque tem vivido só um pouquinho a mais do que eu, galera Tá merecido Olha o cara, MP40 Olha aí Olha o cara vai Olha isso, galera Não, não Ah, bobeu não que eu tô olhando Então é isso aí, galera Pisa no like aí Falou!